Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, estamos de volta girando pela cidade e vamos falar sobre artesanato porque neste mês de janeiro que se encerrou, aconteceu mais uma edição da FIARTE, que é a Feira Internacional de Artesanato que acontece no Centro de Convenções em Natal, foram 10 dias de feira e Santa Cruz foi destaque. Três grupos de artesãos participaram da FIARTE, dois dentro do stand da Prefeitura de Santa Cruz e eu estou ao lado de Odete Dantas, que é da Associação Arte Santar, um desses grupos que esteve presente nesta feira e vai trazer detalhes. Odete, foram aí 10 dias, imagino que tenha sido bem intenso, como é que você faz a avaliação? Bom dia. Bom dia, Edipo. Bom dia, João, Alex, ouvintes da Rádio Santa Cruz. A feira foi muito boa, superou todas as nossas expectativas. É uma feira que a gente passasse o ano inteiro se preparando para ela, porque é uma das melhores feiras que a gente participa e realmente foi um sucesso. Além de vendas, que é o que a gente espera, foram vários contatos feitos, foram várias visitas realizadas onde a gente pôde fazer vários contatos, contatos bons, porque a feira não se resume só em vendas no momento e sim no que poderá acontecer depois. Hoje nós temos uma grande parceria com a Moda de Pedro e com a Uzi Amoana que justamente foi numa dessas feiras que a gente fez esse contato e que os resultados eles vieram depois. E isso aconteceu assim todos os dias. Nosso stand, ele estava assim belíssimo, além da gente também estava a Casa de Cultura onde a gente pôde mostrar lá todo o nosso artesanato, a gente estava lá com uma grande representação e até a gente se organiza para que no próximo ano a gente possa levar mais pessoas, mais artesãos para lá para que realmente possa ver de perto esse stand lindo que a Prefeitura de Santa Cruz nos proporciona. Eu digo muito que se a gente for pela associação não é fácil, mas como a gente tem o apoio da Prefeitura e o Prefeito Ivan Nidinho tem bons olhos para o nosso artesanato, por isso que a feira é um sucesso. Odete, essa feira, como você fala, é um sucesso, as referências são 10 dias. Como é que acontece? O público foi interessante, você fala desses contatos para o artesão. Qual a importância de um momento como esse? Muito importante, porque como eu disse, a gente não só vende, mas a gente faz vários contatos onde ele, durante todo o ano, existe reflexo da feira que nós participamos. Essas grandes parcerias que nós fizemos até hoje, onde nós podemos chegar até o São Paulo Fashion Week, é justamente de uma feira dessa que a gente participa, que eles vão lá, que eles passam, e lá é assim, passam várias pessoas e eles ficam olhando o que é que interessa. E quando eles entram no nosso estando é porque alguma coisa bonita, alguma coisa interessante chamou a atenção dele. Então, a partir desse momento, ele passa a fazer reunião conosco. Nesses 10 dias, nós tivemos três reuniões importantes que, com certeza, a gente vai trazer para o grupo. Odete, a intenção, então, é fortalecer cada vez mais esse trabalho da associação e do artesanato do município. É, é verdade. E a gente está num momento muito bom, a gente sabe que nosso artesanato, ele realmente chama muita atenção. E esse ano de 2024, são grandes as nossas expectativas, são grandes reuniões importantes que nós já fizemos. E eu acredito que, mais ou menos junho e julho, nós poderemos até internacionalmente sair daqui de Santa Cruz. Bacana, é reflexo desse trabalho mesmo. Sim, reflexo desse trabalho. Na verdade, nós temos grandes artesãos e grandes trabalhos. Nosso trabalho é muito bonito e ele chama muita atenção. Ele não é copiado. Pouca coisa nossa é copiada, ela é criada. Bacana. Odete, a gente quer agradecer a sua participação com essas informações importantes, falando da FIARTE. E desse momento, não é bom que o artesanato vive em Santa Cruz. Muito obrigado. A gente quer agradecer e a gente aproveita esse momento para convidar as pessoas para que venham nos visitar. Então, hoje nós fizemos até uma reforma lá de arrumação, depois que a gente chegou da FIARTE, porque assim a gente passou o ano produzindo, a gente leva para lá e quando a gente volta, a gente faz uma exposição do que voltou. Voltou pouca coisa, mas coisas belíssimas e que é importante que a comunidade vá até lá para nos visitar e conhecer de perto. Bacana. Graças a nós mais uma vez, Odete Danto, as informações importantes desse trabalho dos artesanos de Santa Cruz. Destaque na FIARTE deste ano. Voltamos aos estúdios. Tchau.